Graça inventou que está grávida para apressar o casamento com Daniel. Mas o plano não está funcionando. Eu sei bem o motivo qual é. Sim, aquela mulher. A viúva. Daqui a pouco a cidade inteira vai estar perguntando por que minha barriga não cresce. Não adianta. Chegou a minha vez botar um ponto final nessa história. Tem uma visita aí pra você e parece bem importante, viu? Hoje, eu preciso conversar com você. Terra e Paixão